A Cliderme nasceu do meu desejo de criar e empreender uma grande clínica. E foi galgando novos espaços, novos horizontes, visando principalmente os três pilares da humanidade, o amor, a humildade e a honestidade, que chegamos a esse grande sucesso, a Cliderme Teigara e a Cliderme Paralela. Esse nome Cliderme já existe há uns 10 anos. Foi assim, com um pouco de dificuldade, eu comecei com um consultório muito pequeno, localizado no Itaigara Sul, somente eu e uma funcionária, que foi crescendo, passando para o complexo odontomédico. Logo depois, um empreendimento maior, que é a Cliderme Teigara, no térreo, com dificuldades, mas também com sabedoria, cautela e paciência. Não é somente a vontade de empreender, mas você tem que conseguir a união de toda uma equipe. Durante esses anos, eu fui fazendo parceiros e grandes amigos no meu trabalho, e que hoje constitui a minha equipe, que é a equipe formada por dermatologistas, cirurgião plástico, fisioterapeuta, esteticista, nutricionista. Então, nós somos uma equipe multidisciplinar, em que o mais importante do nosso trabalho é a humanidade, é o carinho com o paciente. O tratamento estético oferecido pela nossa equipe é um tratamento humanizado e individualizado. Sempre buscamos o bem-estar do nosso paciente através da melhora da sua autoestima. Melhorar a autoestima é fundamental. Uma pessoa feliz com sua própria imagem é capaz de inspirar mais respeito e credibilidade por colegas de trabalho, pela família e por pessoas do seu dia a dia. A medicina evolui muito, e dermatologia, na minha opinião, é uma das áreas que mais evoluem, sempre trazendo para o paciente o que é de melhor, em termos de tecnologia, em termos de avanço científico na área da dermatologia, na área da estética. Vindo para cursos, para congressos, se capacitando cada vez mais para trazer para o paciente o que é de melhor, oferecer para ele o que é de melhor no Brasil e fora do Brasil. Na clínica, além de tratar doenças dermatológicas, além de fazer a parte cirúrgica, retirada de sinais, de pintas e de verrugas, a gente também faz a parte de estética. Na estética, a gente faz muito laser. O laser de rejuvenescimento, o laser de CO2, o laser Solon, que é uma nova plataforma, uma nova tecnologia. A gente tem feito muito toxina botulmínica, preenchimento, volumização facial, que hoje em dia é um processamento que está muito em evidência. Um rejuvenescimento da região genital, que aqui em Salvador ainda não tem esse tipo de rejuvenescimento. Então, nós tentamos e trazemos as melhores tecnologias para Salvador. O objetivo da nossa equipe, da Cliderm, é trazer o paciente para perto da gente, valorizando suas opiniões e, com isso, trazendo o bem-estar a todos. Cliderm, a sua clínica de dermatologia.